A gente vai falar, você lembra daquela apreensão que nós mostramos aqui na semana passada em Teoflotone? Mais de 220 quilos de cocaína que foram apreendidos e foram incinerados. Agora a gente vai mostrar a destruição de toda essa droga. Olha aí, olha aí, foi incinerada essa quantidade de pasta base de cocaína em formato de queijo. As embalagens em formato de queijo, a gente mostrou aqui na semana passada. E também tem a questão de centenas de comprimidos de êxtase que foram apreendidos durante uma operação policial realizada na maior cidade do Vale do Mucuri. Quem vai trazer esses dois casos é o Fantone Peço. Eu não sei qual caso você vai falar primeiro, Fantone. Se não me engano, o prejuízo para o tráfico de drogas em relação àqueles queijos, supostamente, né? Aquela pasta base de cocaína, mais de 200 quilos, 10 milhões de reais de prejuízo ao tráfico. É isso mesmo ou não? Não, 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 não. Foi atualizado posteriormente. Essa foi a primeira informação, Saulo. Em torno de 10 milhões de reais. Depois, ao final da ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal atualizou esse valor, que é essa carga. Vamos aos números precisos. São 222 quilos de pasta base de cocaína. São 201 unidades dessas embalagens aí. Até se comentou aqui, a queijoína, parece um queijo, são queijos, formato de queijos, mas essa queijoína aí, 201 embalagens, elas foram destruídas. O valor atualizado é de quase 30 milhões de reais. Então, para que esse material não ficasse acondicionado na Delegacia de Polícia Civil, foi feita a devida testagem para a confirmação de se tratar, evidentemente, de droga. Isso é um requisito legal. Existe todo um procedimento, um protocolo para essa destruição. Então, com autorização da Justiça, toda a droga foi destruída, até mesmo para a própria segurança do prédio da Polícia Civil e toda a instituição de segurança, das instituições de segurança. Todo o material com essa marca aí, AP, foi destruída, né? Essa droga foi destruída na manhã de hoje, num determinado estabelecimento, onde a polícia regularmente faz essa destruição. Então, esse material não oferece mais risco, foi destruído e salou 30 milhões de reais. Lembrando que nessa ocorrência, feita pela Polícia Rodoviária Federal, um motorista de 26 anos foi preso, ele está recolhido ao presídio de Teoflotone à disposição da Justiça. Ele disse que saiu de São Paulo com destino à vitória da conquista na Bahia e, por estar em apertura financeira, receberia 20 mil reais para fazer o transporte. Ele ficou preso, está preso à disposição da Justiça e hoje foi cumprida a primeira etapa aí dessa ação, que é destruir essa droga. Aí, além, evidentemente, nós já vamos anunciar agora a próxima destruição, que vai ser de uma droga que foi apreendida pela Polícia Militar nas últimas horas em Teoflotone. Aí sim, nós vamos... Exatamente, é essa aí. São, especificamente, 187 comprimidos de uma droga denominada êxtase, mais 111 pinos e mais 158 papelotes de uma substância semelhante à cocaína, além de buchas de maconha, pedras de crack e munições calibre 380. Essa foi uma apreensão recente feita pela Polícia Militar, que estava enterrada em um determinado bairro da Zona Norte de Teoflotone. E essa droga, Saulo, em breve nós vamos mostrar aqui a destruição dela também, para cumprir aquilo que determina a legislação, que é, após feita a apreensão, confirmada pelo exame pericial de que se trata efetivamente de droga, aí realmente ela tem que ser destruída. É, obrigado, Fantoni. 30 milhões de reais para transportar 220 quilos de pasta base de cocaína e o camarada recebeu, ia receber 20 mil reais, né? Não vale a pena. Não vale a pena. Agora está preso, está enrolado e alguém, alguém vai pagar por isso, porque o tráfico, infelizmente, não perdoa. Não perdoa. Alguém vai pagar por isso. Caminhoneiro, trabalhando honestamente, recebeu essa proposta indecente, 20 mil reais para transportar. Agora está ele enrolado, provavelmente está a família dele enrolada e alguém vai pagar por isso, infelizmente. Agora está ele enrolada e alguém vai pagar por isso. Não vale a pena.